Até os mais pessimistas estão decepcionados com o futuro da economia brasileira. Sabe quem falou isso? Faria Lima. Para ser mais específico, um representante da Faria Lima. E não é qualquer representante, não. O cara é grande, é peso pesado, um investidor poderoso e com décadas e décadas de Brasil aqui, nas costas. Ele abriu seu coração e falou sobre o futuro da nossa casa. Agora, quem tiver conhecimento antes da tempestade chegar, vai conseguir fazer duas coisas. Evitar de perder patrimônio e ganhar dinheiro. Nunca se esqueça disso que eu vou te falar agora. O dinheiro não acaba, ele apenas troca de mãos. E o meu objetivo aqui hoje é esse. Garantir que as mãos onde o dinheiro vai parar no final dessa história sejam as suas. Esse é o nosso bate-papo desta terça-feira, dia 3 de dezembro. E enquanto você vai fazendo a sua parte, deixando o like, se inscrevendo no canal, eu vou fazendo a minha parte. A Argentina será o país que mais vai crescer nos próximos 30 anos, diz o ministro da economia argentino, o Luiz Caputo, que faz parte desse Dream Team do governo Javier Milley. Ele esteve num evento da Fiesp e contou um pouco mais o que eles andam fazendo aqui do ladinho. Um corte de 30% de gastos públicos. Enquanto a gente está aumentando sem parar os gastos do Estado brasileiro, eles estão literalmente com a motosserra prometida pelo Javier Milley. Eles pararam de emitir peso argentino como loucos, assim como fez todo o governo dos Kirchner e também do Alberto Fernandes. A inflação mensal caiu de 25,5 para 2,7. E o próprio Caputo fala que o mérito do Milley foi explicar para o povo argentino, convencer a população que o verdadeiro problema na Argentina sempre foi o fiscal. E esse também é o problema que o Brasil vem enfrentando. As dificuldades enfrentadas pelos argentinos decorriam justamente porque a Argentina tinha rombos atrás de rombos. E para fechar essa conta, ela tinha que emitir cada vez mais dívida pública, emitir cada vez mais peso argentino. E aí a dívida explode e o peso vale cada vez menos. Não tem segredo. É isso que aconteceu na Argentina. E para você mudar a situação, tem que atacar na raiz do problema. O verde mais clarinho é o resultado primário, ou seja, receitas menos despesas. E o verde escurinho é receitas menos despesas, menos os juros da dívida pública. E desde que esse governo novo assumiu, dá uma olhada aqui, é só superávit atrás de superávit. Já o nosso ano de 2024 está aí na tela para você. Enquanto a Argentina acumula superávit, o Brasil acumula déficits de mais de um trilhão de reais. Não tem nenhum segredo. Você vai ter que subir o seu endividamento e é por isso que a nossa dívida pública está subindo bastante. Enquanto a nossa taxa de juros está fazendo isso aqui, a Argentina está fazendo isso aqui. Quando ele assumiu essa bucha, 133% ao ano. Agora ele já reduziu a taxa de juros para 35%. Você reduzir a taxa de juros de 133% para 35% somado com o controle da inflação e superávites fiscais. O que você acha que vai acontecer com a Bolsa de Valores? Ela vai subir como foguete do Elon Musk. O Javier Milley foi eleito ali no finalzinho de novembro de 2023, que é quando começa esse gráfico. E a Bolsa Argentina, desde que ele foi confirmado presidente, subiu mais de 102% em dólares. Enquanto que o Brasil, no mesmo período, caiu mais de 19% em dólares. Bom, a opinião do governo Milley é que a Argentina será o país que mais vai crescer nos próximos 30 anos. Mas eu quero saber a sua opinião. Me conta aqui embaixo nos comentários, entre Brasil e Argentina, quem vai conseguir crescer mais a sua economia nos próximos 30 anos? Enquanto você vai escrevendo aqui nos comentários, eu vou continuando o nosso bate-papo. Nos últimos dias, nós tivemos vários pesos pesados da Faria Lima abrindo o coração e falando sobre o futuro da nossa casa. O Stuhlberg, o Rogério Xavier e o mais recente foi o Márcio Appel, da Adam, que falou O mercado acredita demais no governo. Ele começou falando sobre essa disparada do dólar. Essa reação do câmbio não foi de gente apostando contra. Foi de gente que estava apostando a favor do governo e teve que desistir. Em relação ao pacote anunciado semana passada, as medidas foram recebidas mal, com razão. Afinal de contas, o governo decepcionou até os que estavam mais pessimistas. E ele mesmo admite que ele estava com uma visão negativa e o que chegou para ele conseguiu ser pior do que ele imaginava. E com base em toda essa falta de comprometimento fiscal, o que a gente pode esperar de consequência para o povo brasileiro? Quando você não toma as atitudes fiscais duras, a única saída acaba sendo a inflação. E isso é o caminho que nós estamos traçando no Brasil. Essa visão dele é muito compatível com a nossa visão aqui na RC Wealth. A minha análise é que as medidas fiscais do governo sinalizam uma despreocupação com a estabilidade nas contas públicas. O pacote de medidas não se trata de corte de gastos, e sim de um ajuste no crescimento das despesas, com mudanças nas regras de alguns benefícios. E em relação à proposta de isenção para quem ganha até R$ 5 mil mensais, seria muito bem-vindo se o governo cortasse gastos. Portanto, neste caso, eu vejo que esta proposta vai ser desastrosa por conta do timing. Eu explico melhor. Hoje, o Banco Central está tentando fazer o quê? Elevando a taxa de juros. Controlar a inflação. As perspectivas de inflação para 2025, 2026 estão completamente desancoradas. Só que se o governo passar essa isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, o que vai acontecer? Elevar mais ainda o consumo das pessoas, justamente no momento que o Banco Central está sofrendo aos montes para controlar as expectativas de inflação. E aqui tem um detalhe que eu não vejo muitas pessoas comentando, que a economia brasileira já está sob efeito de estimulantes faz tempo. Ela está anabolizada graças a forte expansão de gastos públicos. Que o governo vem fazendo nos últimos anos. Está aumentando o consumo das famílias por causa da transferência de renda, de benefícios e programas sociais. Então, toda essa minha análise, ela desemboca nisso daqui que saiu hoje, inclusive. O PIB crescendo e você vendo aquelas análises rasas dizendo olha, a economia vai melhor do que nunca. A economia está crescendo, sim. Mas não se esqueça o motivo deste crescimento. Gastos públicos na veia. Mas voltando para o Apple, quando perguntado em relação à saída de recursos do Brasil, ele falou que tem hoje inúmeras facilidades para você investir no exterior e isso tem acontecido de forma generalizada. Afinal de contas, dá muito mais retorno você investir nos Estados Unidos e muito menos dor de cabeça. E aproveitando que falou de mandar o dinheiro para fora, a perspectiva dele em relação ao cenário americano é que os Estados Unidos têm um caminho de crescimento muito mais tranquilo do que a gente encontra em terras brasileiras. Estados Unidos é um lugar muito bom com risco de ficar espetacular. Isso explica por que ele tem posições compradas em dólar. E aqui eu também fiz uma análise específica em relação aos investimentos do exterior. Começo falando sobre a eleição do Trump. A gente conversou bastante aqui no canal. Então ele está com o controle da Casa Branca, é óbvio, mas também do Congresso para os republicanos. E é por isso que nós temos uma onda vermelha. E a economia americana, que já está boa, vai ter dados mais fortes ainda. Então o dólar vai ficar cada vez mais atrativo. No entanto, tem um ponto de atenção aqui que a gente já conversou em outras ocasiões, que o Trump fez propaganda política dizendo que iria implementar tarifas e mudar as políticas de imigração. Fato é que se elas forem implementadas, possui sim impacto na inflação norte-americana. E aí nós teremos mudanças no ciclo de corte de juros na terra do tio Sam. Rob, significa então que os Estados Unidos vão parar de cair os juros? Não! Significa que vai continuar caindo a taxa de juros, tanto em 2024 quanto em 2025, mas a intensidade será mais reduzida. Diferentemente dos Estados Unidos, aqui a nossa taxa de juros só está subindo. A casa mais recente a divulgar a atualização das projeções da Selic são os suíços do UBS. Lembrando que hoje nós estamos com uma Selic de 11,25. Então aqui você vê as últimas projeções atualizadas, tanto dos brasileiros quanto dos gringos. A gente vai falar de renda variável, Bolsa Brasileira. A Quineia é uma das melhores gestoras que nós temos no Brasil. Eles fazem parte do grupo Itaú e falaram sobre o fantasma fiscal. Estão vendendo bolsas. Se juntaram a todos os gringos que nós conversamos aqui no domingo. Você lembra? J.P. Morgan, Morgan Stanley, Julius Baer, Goldman Sachs. Todos os gringos deram um bye-bye no Brasil. E agora a gente está vendo os próprios brasileiros torcendo o nariz para a renda variável brasileira. E com razão. E aqui eu também faço a minha análise. Quando a gente pega uma visão fundamentalista, a Bolsa Brasileira está com várias empresas que têm bons resultados. Baixo nível de alavancagem, endividamento, e valuation descontato. Repito o que eu já falei em outros vídeos. O problema não são as empresas. E sim a ausência de comprometimento do governo com as contas públicas. Rob, a Bolsa está barata? A Bolsa está muito barata. A gente sempre está atualizando esse gráfico aqui. A média histórica é PL de 11. E a gente está abaixo de 7, como você está vendo no gráfico. Acontece que em 2023 ela já estava barata. Em 2022 também. Então tome muito cuidado. Ela está barata. Só que presta atenção na minha análise aqui. Se você não mudar as contas públicas, as taxas de juros vão permanecer elevadas. E é impossível a Bolsa Brasileira subir num cenário de juros lá no talo. Então levando em consideração tudo o que eu te expliquei no nosso bate-papo de hoje, eu não enxergo gatilhos para que a gente possa voltar a ter números positivos no curto prazo. Quando a gente vai para o nosso VAR, a rentabilidade acumulada nesse ano das 24, os ativos de renda fixa indo muito bem. Obrigado. CDI, você sabe o que é. Esse IDA é crédito privado. IRFM é o índice de pré-fixado. IMAB, o índice de tesouro e inflação, tanto de curto prazo quanto médio prazo. Longo prazo, eles jogam tudo dentro de um pacotão. Você viu que todos eles estão subindo em maior ou menor intensidade. Aí quando a gente olha para a renda variável, é o caminho oposto. Aqui o índice de dividendos é o único que está performando bem, quase 3%. No entanto, o IBOV, o principal índice da Bolsa Brasileira, caindo mais de 5%. O IFIX, fundos imobiliários, caindo mais de 6%. E as ações pequenas e médias, as small caps, caindo mais de 16%. Só que tudo isso está em reais. Porque quando a gente pega a queda da Bolsa Brasileira, do nosso principal índice IBOV, em dólares, a paulada é muito maior. Está vendo aqui? O VESPA dolarizado está caindo mais de 23% no ano. E aqui vem o pulo do gato. A maior parte dos nossos clientes tem investimentos exteriores. E eu sugiro que você também tenha. E aqui você consegue ter uma performance que contrabalanceia quando o Brasil está indo muito mal. O S&P em dólares subindo 29%. Mas se você pegar ele em reais brasileiro, amigo, mais de 58% de rentabilidade só esse ano. A principal criptomoeda, tem outras no mercado, inclusive a gente vai ver daqui a pouco a carteira de criptos. Mas o Bitcoin é a principal referência, subindo 168%. Bom, então eu vou colocar aqui rapidamente a estratégia de alocação para esse mês de dezembro. Depois você vê com calma. Então eu sugiro que você tire um print. E aqui você está vendo a parte de investimentos no exterior. Tem pessoas que gostam de criptos e tem pessoas que não gostam. Então é por isso que eu separo, não coloco junto aqui, para não misturar as coisas. A gente segue aqui com as nossas recomendações. E aqui estão as sugestões de cripto que eu mais gosto nessa ordem de preferência. E aí a gente deixa aqui separado uma pequena parte da carteira de criptos para o que eu chamo de quinteto pimenta malagueta. Então eu vou colocar o ranking aqui de ordem de preferência. Do mais preferido para o menos preferido. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você curtiu o nosso bate-papo de hoje? Então imagina como você vai gostar da minha consultoria de investimentos. Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados. Aqui dentro você vai encontrar todas as informações de como funciona a consultoria de investimentos e as vantagens e benefícios para você. Basta você clicar neste botão azul, depois colocar o seu nome, e-mail, WhatsApp e aperta no botão azul mais uma vez. Nós vamos entrar em contato no seu WhatsApp para você escolher o melhor dia e horário para a nossa primeira reunião. Nosso bate-papo de hoje fica por aqui.